Aqui com o Diego, ele que também é um missionário da Canção Nova. Boa noite Diego, muito obrigada pela sua colaboração aqui com a gente. Boa noite, boa noite ao pessoal da Pascom, boa noite a você que está assistindo aí essa gravação. É muito legal ter trabalhos de igreja na comunicação, porque a gente sabe que o Evangelho precisa ser proclamado nos telhados. E as antenas de televisão, os transmissores hoje são essa atualização da palavra de Jesus, de proclamar a palavra em cima dos telhados. Então já que as TVs ficam em cima dos telhados, as antenas e as TVs captam essas imagens, a gente precisa anunciar, anunciar do jeito certo, anunciar com profissionalismo. E eu tenho certeza que vocês da Pascom, aqui desse município, estão fazendo muito bem esse trabalho. Então parabéns pela iniciativa e a gente precisa usar realmente a televisão, o rádio, todos os outros meios de comunicação para falar de Deus, para falar de valores, para falar do bem.